. . . . . . . Fuxa, não, Volkswagen, é isso? É. Volkswagen, Fusca, 80 e 4. Errou! Fusca, não, Volkswagen. Não, Volkswagen, Fusca, 80 e 4. Ai, que burro, dá zero pra ele. 1904. Isso, cara. Fusca, 500. É isso mesmo, rapaziada. Pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora pra mais um vídeo. Careves Landsiaz, Fusca, 80 e 5, 0. CarevesRYS, Fusca, 80 e 4. CarevesRYS, Fusca, 80 e 15 minutos. Ai, que burro, dá um ass tambor, dá punta pra mais um vídeo. E aí Chave! 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 É isso aí galera! Até brinco que esse daqui ele é direção indráulica por natureza! Bateu ligou! Esse é o Fuketão 7.4 Certo Aqui lógico, normal né Mas o volante cálice ele é maravilhoso Viu O volante cálice ele Ele é super, hiper Mega macio Olha, ó Pra não falar que eu tô mentindo Com apenas uma mão Você desfaz Olha só que maravilha Ó Então ele é maravilhoso Essa é a famosa direção hidráulica Por natureza Acelerou, apagou a luz vermelha Você tá acionando o alterador Como eu coloquei um som O som tá relativamente bom Potente até Então ele tem que carregar Porque eu tô com duas baterias É isso rapaziada, direção hidráulica por natureza Do Fuketa 7.4 Então rapaziada, hoje contar um pouco da história do meu Fuketa Como que eu adquiri ele Na verdade eu tinha um Fuketa 7.9 Meu pai chegou com esse Com esse 7.4 lá na Lá em casa Aí eu fiquei doido Quis trocar Né E aí ele tinha documento pra fazer Vai fazer uns 5 anos mais ou menos que eu tô com ele A disco na dianteira A corregulável na traseira Coloquei esses para-choque do 6.9 Só um laminado mesmo O cromado Que eu acho maravilhoso Coloquei também aí a A seta Fumê A lanterna traseira ali também Fumêzinha Pra ficar Filé Os 4 pneus novos Não sei se dá pra Não sei se dá pra notar aí Mais 4 pneuzinhos novos Tô rodando com Com esse pneu aqui Tô rodando com esse pneu dianteiro 145 65 R15 Traseira 185 60 R15 Também Mas aí Então eu coloquei ali Uma alavanca de câmbio Também um pouco mais alongada Né O volante é o cálice Como vocês viram aí também No vídeo anterior Volante de cálice Top Além do câmbio SP2 Também Tô com Faixei ele com manga deslocada Facão regulável Que eu já disse Na traseira Freia disco Na dianteira E é isso O vulcão tá top Além do motorzão Que é o charme Aí é o motorzão 1500 É Zerado Né Só coloquei ali Um kit De ignição eletrônica Da Bosch Né Não sei se dá pra ver Lá no cantinho Lá E Pintei ele um Um pouquinho Esse bloco do motor Aí de laranja Aí né Mas É isso aí Tá rodando perfeitamente Meu Motor que Há um mês atrás Eu fui duas vezes Pra parecida do norte É E foi como Daquele jeito Rodando legal É Esse eu falei Então 7,4 É isso mesmo Rapaziada Motor 1500 Modelo Fuscão Com vidro basculante É isso Tamo junto